Mas eu não consigo usar pedra, mano. Eu perdi as pedra. Oi. Não inventaram, tá ligado? Não, não. Ela não aparece. Não, aparece sim. Eu acho que aparece sim. Deixa eu ver se eu... Uou, uou! Mas eu acho que ela aparece sim. Fala, tu que eu tô cansado. Porque a pedra só vai servir pra você arrumar o negócio lá, né? Então, mas pra mim é a mesma coisa que eu não tivesse pego, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se a menina aparece sim. Quando tiver pronto aí, aviso que eu... Deixa eu ver como é que tá a livezinha. Meu, trouxe. Ah, não. Não aparece problema, não. Só vai aparecer quando você for clicar na Kelly mesmo pra upar o coisa. Aí aparece o... Onde que eu vi a clica? Bora aqui, bora. Dá-lhe aqui, dá-lhe tropinha. Ah, não sei. Não. Você já terminou as missões dela? Não. Então não aparece. Tipo, quando você clica no personagem, logo embaixo dele, tipo, a gente escreve o personagem e embaixo tem despertar. Aí você tem lá as missões, né? Salve, Eric! Aí depois você termina, quando você clica, tipo, deixa no personagem... Mas você vai tá na caldo do Discord, Eric? Se for entrar na caldo do Discord e não tiver zoado o áudio, dá pra chamar, meu patrão. Aí quando você abre a ventania, tipo, aparece lá a habilidade dela, a velocidade fatal. Aí tem um, tipo, um... Ah, você escolhe um ou outro personagem. Aí aparece a pedra lá. Quantas você tem? Ah, tá. Pode chamar, Eric. Morou. Só dá... Ela com a pedra, não dá pra usar... Não, pelo menos já tem bastante pedra. Pode chamar, Eric. Fala, tu, que eu tô cansado. Eu vou ter três pedras. É, dá pra ser o pai, ela tem um nível... Vai jogar, Eric? Vou! Morou! Espera aí que eu vou entrar, hein? Chiba! Chiba! O cara tá exaltado, né? Manda o link da live lá, fazendo um favor, Nicolas. Ô, o seu, o João. Porra, que eu vou entrar no jogo, galera. Tchau, 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 tchau. O seu mouse tem quantos botões? Seis? Acho que o meu tem seis, viado. Então, mano, dá pra você colocar o... É, então, e a dele tem a... Ô, viado, o do piozinho que é assim, mano. Então, e tipo... Ó, mirar, atirar no mouse. É, atirar no mouse é o... Ó, mirar também, vai, sai tudo, mano. E tipo, o do cara tem um... Salve, Icaro. Salve, ele corre. Mano, e o dele também tem... Mano, e o dele também tem... O dele também tem tipo uma... Já compartilha live, Icaro. Quando a gente bater, mano, 300 seguidores aí, vai ter aquela salinha aí, insana. É, eu acho que o que vai estar certo, né, é só o... O gelo e pra lutear, mano. O gelo e lutear, é. E atirar, né, tipo, óbvio. Então, e o do cara, mano, eu vou ver se o meu tem essa opção. O dele tem tipo uma opção que... Tipo, quando ele tá luteando, ele aperta esse botão, o personagem dele fica girando e ele lutea, entendeu? Ah, é tipo, é isso aqui que é macro. É, tipo, isso. É tipo um macro, você coloca o botão, você configura o botão que vai aparecer, tipo, pra usar. Você não tá no buia, não, velho? Tô no buia, velho. Pra mim não apareceu. Olha lá, tô lá no buia. E tipo assim, ele... Ele, quando ele tá mirando de alta também, ele aperta o cara... Aí ele fica se movendo, tá ligado? É tipo assim, é. Mano, dá hora pra caramba. Mano, no mal de socorro, é só se colocar aí. Calma aí. Calma aí. Já baixou? Já baixei? Deixa eu ver. Só esse jatinho, seu. Acho que não, nem fio. As caixas de loot aí já recebidas. Você ganhou aonde? Hão? Você ganhou aonde essas caixas aí? Fala o ID aí, ô, Jim. Oi? Fala o ID do buia. O ID do buia é... Trinta e sete cinco quatro sete oito meia. O ID do buia é o coelho lá. O mouse tem seis mil e quatro sete o DPI. Qual que é essa caixa de xuxi? Vou comprar só pra ver o que é. Aí, o meu tem cinco botão, viado. O meu tem cinco. Boa. Já segue. Oi? É. É, tipo assim... Não, é, eu vou usar só os dois. Tipo, eu vou usar pra... Mas, tipo assim... Não, meu PC, nem sei quando vai chegar. Não, mas é cinco com o botão de girar, tá ligado? É dois na direita. Na onde você segura o mouse ali com o dedão? Ali tem dois botão. Então, eu vou colocar um pra... Um pra lutear. É os números, né? Na verdade. Salve, Milon. Dá. Selecionar o que você quer. Dá. Se você quiser. É, porque a 7F fica... É... Como é que fala? Fica desativada, né, João? É. Normalmente, tipo, no... Nos emuladores, quando você clica com o botão direito com a... Com o mouse... É, direito... Não, direito não. O esquerdo. É, o esquerdo. No tab também. Salve, Théo, Teodoro. Ô, bora, Théo. Vai dar ruim. X lá. E no... Eita, doidão. Tropinha. Mano, quando eu abater aí, ó... Falta 48 seguidores, mano. Quando eu abater 300 seguidores, eu vou estar fazendo salavada na esquinha, hein, tropa. Já bora, compartilhando a livezinha aí, insana, droga. Tropinha. Eita. Bora aqui, bora dali aqui. Mano, deixa eu já estar... Compartilhando a livezinha, tropinha. Fala, tu que eu tô cansado. Você não tem o meu número de não, velho? Eu tenho. Fodinha, você tem o meu número de Téo? E agora, mano? Tenho não, hein? Tenho não. Bora aqui, bora dali que dali. Eita. Icaro, o jeito mais fácil, parça, é trazendo seguidores pra você, mano. Já que você não se garante na sala, tá ligado? Opa! Tá ligado, né, velho? Tá ligado, né, velho? Que pessoal de costume. Eita, doidão. Bora aqui, bora dali que dali, tropinha. Sem tosas. Não é, se parece que vai gastar dinheiro, que se ganha muito. Não, não é, é diamante, rapaz. Acho que três, hein? Tropinha, logo mais o emulador tá chegando, tropa! O pesadelo, hein? Isso, Icaro, faz isso, mano. Aí você avisa os caras, fala, mano, vim pelo Icaro. Que eu vou contar. Quando der 10, mano, você ganha o personagem, demorou? Eita. A skin é 1500 diamante, né, mano? Eita, mano, 1500 diamante pra trazer 10 seguidores aí, você me quebra, parça. Fala, tu que eu tô cansado. Opa! Ave Maria! Que isso, que isso, doidão. Bora, que bora, tóquinha. Olha o gelzinho, moço. Olha a mochilinha, doido. Opa, pra mim, tá rodando normal, viado. Mas, eu acho, a plataforma em si, ela é boa, né? É. Ela trava bastante, mesmo se você tá na internet boa. Uhum. Às vezes cai a qualidade. Eita, Milo, apelão. Os outros caras não trazem, tá ligado? É, você já assiste os caras que é profissional, viado? Aí, não tem como. Não, não. Mas, os caras, realmente, só de prazer. Não, mas... Os caras jogam pelo emulador, aí é direto cabeado, né, mano? É, não dá, né, nem... É, não dá, né, nem... É, eu digo que se eu jogasse, assim, tipo, igual... Não grupar, e ser colocado no computador, nem ia... Não ia dar, beleza? Quando, né, pitop, é bom, no lugar. Se eu não... Aquilo era pelão! Eita! Não vi uma kill dessa SKS ontem, mano. É, é. O que, eu matei dois ontem, viado? Nossa... Meu Deus, jogamos nove partidas. Caiu a net dos caras? Não, só tem a... Não, filho, né? Pergunta lá pro... Pro D-9, mano, tá batelando. Que isso, que isso, tropinha! 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 Ô, 4x, segura aí pra mim, Nikos! Ixi! Aqui, ó! Aqui, ó! Tá, ó! Tô de... De SCAR, viado! Eu tenho a boca 3? Tem, eu tenho a boca 3 aqui! Bom, achei uma 2x aqui, Nikos! Pode ir, se tiver cheio, pode jogar fora, viado! Porque a 2x pra subir capa parece que tá melhor, hein! Ó a 12 infernal aí, que agora é uma 12 puleira! Cadê? Tá com o C? Não, se for atrapalhar pra lutear, mano, pode jogar fora! 1% Um gel, viado! Vou pegar esse coletinho, 2! Vou pegar esse coletinho, 2! Fala! Tu que eu tô cansado! Eita! Mylon fã número 1! Menino sangue bom! Tá maluco! Nessa casinha que você tava, Nikos? Nessa aqui, ó! Peraí! Mylon é o fã número 1, hein! Tropa! Eita! Ah! Peraí! Vamos lá, Tropinha! Já compartilha a live, Tropa! Mano, quando tiver 300 seguidores, vai ter aquela salinha insana, mano! Aquela salinha insana valendo no skin, hein, Tropa! Eita! Quileiro Zeratelão! Bora aqui, bora! Vou flanquear! Deitei, dois! Volta aí, ó! Tá miado, tá miado! Aí! Que, que isso! Tropinha! Verdade! Hehehehe! Aí! Lá! Lá, vó! Tudo bem? Lá, viro! Tô não vivo! Que isso! Poaaa! Eee! Tropinha, pelo... É errado, hein! Mano, deixa eu ver aqui, tropa, só tem bipod, mano, não tem coronha daí sobrando não, Erick? Eita, menino bonito do pai, olha a live, olha a live, isso que é isso aí, desliga a música Aí não tem, mano, vou multar o cara, mano Aí quebra minhas pernas Não, já multei, já, mano Não, vai ficar multado agora, o cara não tem um pingo de consideração, mano, com o bagulho Salve, Bila, tranquilo, meu bom Eita, pela... Tropinha! Beleza, Bila, mano, já compartilha a livezinha aí quando a gente bater aí 300 seguidores, tropa O que é isso que tá caindo? Tem como, olha lá, diz grama Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Eric Não, viado, deixa Vai morrer, vai morrer Pode pegar Pode pegar Isso que é isso, doidão Bora seguir, tropa Bora aqui, bora Deixa eu ver se aqui tem um bagulho Tem, eu tenho Já tem, já tem Então de cartucho duplo, cartucho 3 Bora aqui, bora, dá-lhe que dá-lhe, mano Tá faltando aquele gelzinho, entendeu? Tá faltando aquele gelzinho, entendeu? Vai ali em cima Aperta em compartilhar Eita fogueirinha perlona Valeu, valeu Dá-lhe que dá-lhe Bora tropinha Mano, falta só 47 segundos Seguidores, a gente já cria aquela sala Insana, boladona Valendo a skin, hein mano Já teve sala Valendo vários personagens Valendo caixa de arma, valendo Passe de elite, mano Só aqui, parça, só aqui Fácil, hein Fácil, tropa Aí tem Magazine Luiza Antes que se daí eu vou levar Boa Ícaro Os caras tem que vir e falar que veio por você Ícaro Os caras tem que chegar aqui na live E falar, mano, vim pelo Ícaro Seguir, entendeu Eita Hashtag 300 Ó, vim pelo Eric Boa Que boa Já compartilha naquele grupo do Free Fire e compartilha no grupo da Guilda Opa Tropinha Como é que a live tá suave, tropa A livezinha tá suave Tá suave aí, Eric Olha o drop Olha que dali, bora que bora Maldito, mano Falou que maldito Granada Ah, você vai pegar? Vai pegar Mano, já viram o mito de lança? Tá maluco, tropa Ó, tem cara Na casa Lá no NE Tropinha Mano, o bagulho Já se escola Ai Tá maluco O cara tá de radar Sabe? Mas ele já deu a volta por lá Nossa, tô com o cover, Eric Ó, vou cair atrás da caixa Oi, quero aí em cima Você clica em Tem uma setinha aí Clica aí e já aparece pra compartilhar Demorou? Opa, 128 na mina Boa, já finaliza Agora não vai dar pra ver os 20 de grande Quase que deu no carro Tem que ir dali, bora que bora Trope Veio de bocão, vai pegar o favor Eita Eita, doidão Que isso, que isso, doidão Opa Opa Fala, Milon Fala tu que eu tô cansado Não tem então o modo ícono É atleta e ganha Se liga tropa, é esse método aqui ó Tropei Ao vivo e a cores tropinha Que conversa feia Eita, doidão Eita, doidão Eita, doidão Oi cara, o jeito que vai ter Então mano Pra você é ganha na sala Parça Se o jeito mais fácil de te chamar Desseguidor Não tem como Então Mais fácil que isso É de graça Fala tu que eu tô cansado Bora aqui Bora Dali que dali Dropinha Mano Já vai compartilhando a live Tem três squads Um já tá indo pela esquerda Outro Dois pela direita Mano Mano Eu acho que vai ter Vai ter que ficar Acho que compensa é ficar aqui Não compensa não Miado O cara já Dei 110 Ele já solta a caixa aqui Já Cadê ele? Já soltou os ópteis Já soltou o vento Não foi 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 Bora Tropinha O que que ganha esse ovo vermelho aí? É Esquinha Aquela skin roxa lá? É Nem dá É ela Vou perder meu tempo com essa porcaria Mas demora Não Tiraram a companhia mano Tem MP5 Agora que eu vi Tiraram É porque é uma época do Corona E está evitando A A A A É Só deixando os ovos Para ele pegar de amor Opa Olha P40 Moço E Cuidão Coletinho Um capa Um tropinha Mano Que não está muito bom de lute não Hein família Dois Ouv good E E Ouv lá Ouvir Ouvir É Ouvir E Sim Onde, João? Ô, louco. Aqui, Eric. O cara é hack, né? É hack, gado. Olha lá, quer ver só? Ele é. Deu um tiro só, quer ver? Não, eu tomei um tiro só também, viado. Não, mas fica vendo. Não, mas fica vendo. Fala, tu, que eu tô cansado. Que isso que é isso, doidão? Deu roa de estropa. Não, é horrível, viado. Ele é horrível. Quando ele tá pegando Messi, ele é ruim pra bosta. Agora, ele joga bem melhor. É, ele é melhor agora, pegando Messi. Ah, muito, muito. Olha lá, caralho. Horrível, é. Agora, não vai sair. Tá gravado. É pra cair de novo. Ih, não. Não, não. Eu não tenho que saber a minha segunda, mas eu vou fazer. Não, não. Eu não tenho nada. O cara nasceu. Ele vai virar umas costas. Não, não. Eu não tenho nada. Não, não. Aí tem aqueles caras aí também, os outros passam lá. E a loja, o negócio, não tem que pegar a arma. É. E aqui tem a loja, a loja, a loja. Eu vi os caras fazendo isso na live. Fih, é só você pegar aquele carrinho de água. De água, carrinho de água, aí foi. O carrinho é quatro, maluco. A origem tem a gelinha. Ó, a VSS tá nesse hot. É um capo e uma deitada, velho. Fala, tu que eu tô cansado. Ô, Maestro, mano. Só lembra aí que vocês falaram que eu derrubei a squad. Nunca aconteceu isso, mano. Tô emocionado aqui. Será? As vezes que eu venho de te ver o bando squad foi nosso. Mãe. Vocês viram ali? Tem um baú. É. Mas não foram nós, inventa. Pois sim. Não, ele tava ruim de saúde. Foi de corona. Ah, acho que foi. Dropa. Aqui. Dropa. Duvido. Vou te dar um jogo. Ah, já tem, já. Tenho cinco. Tem dois de nova aqui, ó. Lembrando... Cadê essa carniça aí? Tá pesando agora. É nova ainda. Comparando com as outras. É o nosso outro. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Tem cada nove criativo, né? Lança uma doze nove. Doze nove. Né? Doze inerçado agora. Você viu? Não. Foi dois tiros. Não, se tomar dois capas, já era. Mano, não tem o capa, não tem, achei um capa. Como Deus é sempre bom, já me mostrou um colete 3. Mano, tem 3. Mano, eu vou encerrar, eu vou encerrar a live e vou ficar... Eu vou trocar meu colete 3 nessa aqui, porque o meu tá suado. Eu vou trocar meu colete, eu vou trocar meu colete, eu vou trocar meu colete. Eu vou trocar meu colete. Eu vou trocar meu colete.